Sonhem, mas coloquem no papel. Coloquem no papel, mas comecem a trabalhar. Executem com vocês. Do contrário, serão somente sonhos. Ele é formado em engenharia, atua no segmento imobiliário, tem um lado altruísta de capacitação, de esportes, e é uma pessoa altamente relevante no nosso ecossistema empreendedor do Rio de Janeiro. Eu tenho a alegria de receber hoje, aqui no Identidades de Sucesso, Jorge Néder. Letícia, a tua alegria não é maior do que a minha de estar aqui hoje com você nesse bate-papo. Estou extremamente honrado e feliz de fazer esse bate-papo, de dividir um pouquinho as nossas ideias com as pessoas nessa construção do que a gente acredita. Fico muito feliz. Para a gente começar, Jorge por Jorge, como é que foi a sua trajetória até hoje? Bom, eu sou uma pessoa que tive muitas oportunidades e eu fui tentando aproveitá-las ao máximo. Eu acredito que a vida é um pouquinho de um grande buffet, de você ir aprendendo atividades diferentes e se completando. Resumidamente, eu diria que a vida são, eu encaro a vida como cinco campos. O meu campo da fé, que são as coisas que eu acredito, porque eu faço coisas que não são para mim, mas pelo que eu acredito. O campo da saúde, que é o campo do meu esporte, da luta. O campo do estudo e do trabalho, que tem sido uma jornada, como você falou, da engenharia, do direito, do máximo de administração, da empresa de engenharia. O campo da família, que eu tento sempre preservar e acredito muito nessa base, que potencializa a gente enormemente. E o campo do relacionamento, que eu há um ano atrás tive finalmente o êxito de encontrar uma pessoa que eu falo, poxa, aquela hora que você encontra uma pessoa que você considera um presente, encontrar e cruzar e dividir planos. E agora a gente já oficializou a união estável e o casamento vem em breve. Parabéns. Obrigado. E sejam muito, muito felizes. Te dando uma notícia que, na verdade, a gente nem contou ainda para os amigos, estou aqui contando, mas a gente fez. Ela não é brasileira, então a gente já fez para poder dar entrada no visto dela e ela vir morar no Brasil. E no ano que vem, se Deus quiser, tem o prazer de te convidar para a gente celebrar essa união. Vai ser uma alegria estar lá com vocês, com certeza. Parabéns, Jardim. É uma delícia. Eu acredito que a vida é um equilibrar desses campos, é você saber o que você quer saber que você foi, que você fez no teu último segundo de vida e a partir disso você desenha essa jornada. Você, agora falando um pouco como engenheiro, você desmembra isso em tarefas para você chegar nesses objetivos que você quer saber que você foi e você vai cumprindo a cada ano, reescrevendo quais são os teus objetivos para aquele ano e cumprindo esse planejamento de vida enquanto você vai se divertindo com o processo. O gostoso é o processo. O gostoso não é a chegada, a chegada é pelo contrário, sabe? Mas o processo, você se apaixonar pelo que você está fazendo, pelo que você está construindo a cada dia, eu acho que é isso que a gente deve buscar na vida e na minha maneira de ver, esses são os campos a terem objetivos. Falando de família e tudo o que você acabou de falar, você tem uma veia social e altruísta até eu posso dizer, que te acompanha praticamente a vida toda. Sobre o projeto Dom Helder Câmara, que é um projeto já bastante consolidado, conta como é que ele surgiu, quais são os avanços que ele teve até hoje. É, Letícia, o Dom Helder, ele é fruto da gente, da empatia. Eu acho que ele é fruto da gente... Eu fui criado jogando bola com amigos da Cruzada São Sebastião, lá na ABB, que é um clube, inclusive, que eu tenho a honra de ser um dos dirigentes. Mas, quando você vem como adolescente, você não enxerga tanto as diferenças entre as pessoas, entre as condições de vida das pessoas. Ao contrário, você está lá jogando futebol naquele ambiente democrático e aí você percebe que quando você termina o ensino médio, você continua com os seus projetos, você observa que a vida dos seus colegas muda e ali eles já passam para buscar trabalho, aos 18 anos. E eu fui para as universidades que eu quis. Eu vim aqui para a PUC fazer o meu direito e para a UFRJ fazer engenharia civil. E eles indo buscar trabalho. Então, um teto muito mais baixo. E aí você começa a perceber que as coisas deveriam ser diferentes. Que as pessoas, pelo menos, deveriam ter oportunidade de escolher os seus caminhos. E que isso não fosse tão determinístico quanto, infelizmente, pela má educação que recebem, isso se torna. Hoje, no Brasil, só 9% dos alunos têm conhecimento que terminam o ensino básico, ao final do ensino médio, portanto. Somente 9% têm conhecimento adequado de matemática e 29% de português. Então, o que é entregue em termos de aprendizagem para essas pessoas é muito ruim e as oportunidades delas são muito restritas. E aí, o que naquele momento eu fiz, eu comecei a dar aula de reforço para esses amigos e outros num projeto chamado Crescendo e Graça, na Cruzada de São Sebastião. Um projeto de um pastor evangélico, muito amigo. E eu percebi que eu estava chegando tarde demais, que a intervenção deveria acontecer em outro momento da vida, mais precisamente na fase, no último ano do Ensino Fundamental 1, por causa da questão da aprendizagem e da aprendizagem de português e de matemática, o princípio. Então, a alfabetização e a aprendizagem básica de matemática. E aí, eu criei o projeto, escrevi o projeto, comecei a bater nas portas das empresas. E a PUC-Rio, que era a minha universidade no direito, para o Sr. Augusto Sampaio, a quem eu considero um santo em vida. O Sr. Augusto Sampaio é uma pessoa fantástica. A universidade, ela traduz, na minha opinião, o que como católico eu acredito. Uma entidade que entrega educação de qualidade, ensina, pesquisa e extensão. Então, essa forma de pensar da PUC fez com que o projeto On Elder fosse possível. E são tantos esses anos lutando por educação de qualidade para 100 crianças por ano. E cada criança dessa que a gente coloca num bom colégio público, que a gente corrige deficiência em português e matemática, com duas horas de aula e mais lanche todos os dias, e que a gente aprova num bom colégio público desse, é uma vida que se transforma. É uma criança que entra num corredor de oportunidades e que ali... E aí eu fico muito feliz. Cada vez que eu vejo uma que entra numa boa universidade, fazendo um bom curso, e que muda a história da sua família, cada um de nós somos um. Se você consegue fazer com que outra pessoa se realize pela atuação, é 100% de ganho. Então, você multiplica isso pelos anos, é muito gratificante. E a gente carrega isso dentro da gente com uma satisfação muito grande quando a gente vê esses alunos e continua em contato com eles. Dá uma satisfação para a gente, o coração fica feliz. Fica aquecido, fica aquecido, fica feliz. E muda a história de gerações. A partir dali, a primeira pessoa que se forma numa universidade, as próximas provavelmente terão essa referência, porque é tudo uma questão de referência. Muda, muda completamente. Muda completamente. São pessoas que a família... Enfim, a grande esperança dos pais é sempre que o filho consiga fazer o que eles não conseguiram fazer, não tiveram oportunidades. E aí eles vêm e alcançam esse patamar e abrem outras oportunidades para a família com renda, com conhecimento, com tudo. Muda, muda tudo. Entendeu? E você também tem essa veia ligada ao esporte, também da parte de ter uma cota, ali alguma coisa, na ABB. Conta um pouco como é que funcionam esses outros projetos também. O esporte, que eu sou apaixonado por educação. Educação, para mim, portanto, é uma questão dogmática, uma questão de todas as coisas que nós... Tudo que nós somos decorre da qualidade da informação que nós temos. Então, se você escolhe beber água e não outra coisa, se você escolhe se vestir de um jeito, se você escolhe atuar, tudo que você faz decorre do processo de aquisição de informações pelo qual você passou a educação. E parte dessa formação, ela também está ligada ao esporte. O esporte não só como atividade física, que eu estava falando do campo da saúde, todos nós, mas muita coisa se aprende através do esporte. O esporte, ele... Você, por exemplo, um educador com uma bola e uma quadra, ele ensina para 40 crianças que a vida como esporte tem regras. Que você treinar é o caminho para você vencer, se você não treinar, você não vai vencer. Competir é normal, a gente compete o tempo inteiro. No bom sentido, a gente compete por tudo, por um emprego, por uma pessoa que a gente gosta, por uma vaga num curso, por um tempo inteiro. Então, isso é absolutamente normal da vida e as crianças têm que estar, desde o primeiro momento, acostumadas com essa rotina. E também é trabalhar em times, sabe? Também é entender o papel do outro em diferentes posições. Tudo isso o esporte ensina. Ensina muitas vezes para famílias que estão desestruturadas, para quem seria mais importante ainda o esporte. Basta dizer que tem famílias, por exemplo, que passam, se os pais passam duas horas indo para o trabalho, duas horas voltando, mais o turno profissional, as pessoas não têm muito tempo para cuidar dos seus filhos. A gente sempre fala muito de responsabilidade parental, os pais terem sobre os seus filhos esse cuidado de educá-los, de que tenham essa responsabilidade, mas a gente também entende que em um ambiente, em uma realidade em que eles não consigam dedicar um tempo adequado para os seus filhos, a gente pode ter o esporte como aliado. E eu falo, por exemplo, eu gosto muito quando eu aprovo uma criança para o colégio militar. Mas o que tem no colégio militar que eu vejo que não tem tanto nos outros colégios? Disciplina. E quem é que pode suprir muito bem esse papel? Um educador físico. O meu esporte é o Karate, eu sou faixa preta de Karate. O meu sensei, eu tenho uma obediência por ele enorme. Eu e todo mundo, todos nós temos uma obediência enorme. Todo mundo que pratica, tem uma obediência muito grande por ele. Um respeito muito grande. E o esporte te dá isso. Então a gente é uma família, os Karatecos, nós somos uma família com um respeito, uma admiração muito grande. A gente fica se lapidando anos, desenvolvendo a técnica, se aperfeiçoando e também desenvolvendo esses valores, esse respeito, essa coisa. Então o esporte pode fazer isso. Então eu sou defensor do esporte, infelizmente o esporte está nos clubes, um dos quais eu dirijo, mas deveria estar nas escolas para todo mundo. E na medida que ele está nos clubes, e eu estou aqui dizendo que quem mais precisa muitas vezes são quem tem menos condições, a gente nos clubes abre a possibilidade de pessoas terem vagas nas nossas escolinhas, pessoas que mais precisam, que não teriam condições financeiras de estarem lá. E a gente quer que o esporte no país se desenvolva para ser esse caminho, para apoiar essa formação de caráter dos jovens e para muitos, claro, muitos vão para a carreira depois, vão seguir para o alto rendimento, mas o alto rendimento não é para todos, são carreiras para poucos, mas o esporte sim, a gente quer que seja para todos. Sim, e o esporte é tão educativo e esses valores são tão fundamentais que é muito comum também a gente ter treinadores treinando equipes corporativas. A gente leva muitos dos ensinamentos para treinamentos corporativos que servem como exemplo. Muitos. Essa semana eu almocei com o neto, com o José Neto do basquete, um querido, que habitualmente também é levado para as empresas, como Bernardinha, assim como outros, e a gente batendo esse papo. É por isso que eu digo que o esporte reflete muito a realidade. Num jogo, ele gamifica, na verdade, a realidade do que a gente vive nas empresas, enfim, no cotidiano. E aí é óbvio que esse modelo que todo mundo enxerga quando se fala do esporte, todo mundo conhece no basquete, no vôlei e tudo mais, todo mundo consegue entender facilmente o que está se passando ali e entender que realmente somos um time, vivemos em time, nas empresas, em todos os locais. É muito importante isso. E valores são fundamentais. E você leva também muito disso para o ecossistema empreendedor. O Jorge está em todas, praticamente. Então, começando pela CRJ, que é a Associação Comercial do Estado aqui do Rio de Janeiro, você é vice-presidente na CRJ. Eu sou um dos vice-presidentes, um dos vice-presidentes do presidente José Vilar, a quem eu sirvo na gestão com muito orgulho, porque eu tenho admiração muito grande pelo que o José é, profissionalmente, pessoalmente. E aí, quando ele me convida para ser um dos vice-presidentes dele na Associação Comercial, eu não dá, mesmo cheio de projetos, cheio de outras coisas, eu falo, José, esse convite, a gente não se nega, vamos enfrentar e vamos trabalhar, vamos trabalhar pela recuperação, pelo desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, que precisa da gente. Como é a atuação na CRJ? Para a nossa audiência entender como funciona, quais são as pautas que vocês defendem? A Associação Comercial, pela riqueza de pessoas nela, nós temos ali 25 conselhos empresariais compostos por pessoas da melhor qualidade em cada uma das áreas, pessoas com que realmente de excelência em cada uma das áreas, nos mais diversos temas. Então, a gente tem ali dentro, que eu digo, que as pessoas certas para abordarem, para oferecerem para a sociedade uma resposta sobre qualquer questão, enfim, qualquer um dos grandes temas que a gente encontra por aí. E todos são, têm a sua atividade empresarial, e acreditam no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, têm essa visão. Então, a gente intervém, a gente é chamado, como nós somos uma associação e a mais antiga, a precursora de tudo, somos de 1809, a gente consegue ser chamado a participar de todas as grandes discussões que o país está fazendo em que os empresários têm que dar a sua voz e dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é a nossa visão de quem quer colaborar com gestores públicos, enfim, essa é a sociedade. Então, Josier é esse porta-voz, embaixo com uma base monstruosa de pessoas altamente qualificadas, divididas em 25 conselhos. Esse é o papel principal, na minha opinião, da Associação Comercial. Agora, é claro que a gente está desenvolvendo também a nossa plataforma de serviços para a gente oferecer aos empreendedores do Rio de Janeiro, como faz a Associação Comercial de São Paulo melhor do que nós, por enquanto, a gente vai chegar nesse ponto, mas serviços que facilitem a vida de quem empreende. Empreender é uma corrida de obstáculos em que a gente quer ao máximo possível remover esses obstáculos da frente do empreendedor. No momento que a gente faz isso, a gente gera mais riqueza aqui, mais emprego, mais renda, mais tudo aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que trabalhar por isso e a visão do empresário, de quem tem essas dores e esses desejos, ela é representada pela Associação Comercial. A Associação Comercial é a Casa do Empresário. Essa é a nossa referência histórica, é o Barão de Mauá, que muito nos honra por ter sido o terceiro presidente da casa e tem toda essa história da Associação Comercial. Então, servir... Vocês ficam instalados ali num prédio lindíssimo. É um prédio lindíssimo, mais deco, histórico, histórico, inspira, enfim, é o que a gente, sabe, é a casa do empresário mesmo, quando a gente entra ali a gente entende que juntos, qual é o nosso papel na sociedade do Rio de Janeiro, na sociedade brasileira e se coloca a serviço, não mais com o objetivo pessoal de ganhos empresariais para as nossas empresas, mas sim de servir a sociedade do Rio para o bem de todos. Nesse contexto, quais são as principais principais dores que vocês identificam no empreendedorismo do Rio de Janeiro? Ah, o empreendedorismo do Rio de Janeiro, ele é complicado. Vamos lá. A gente tem alíquotas mais caras do que outros estados, custos mais caros do que outros estados. A gente, muitas vezes, tem obrigações acessórias desnecessárias. A gente tem um problema de segurança pública que é muito grande no Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que essas três, talvez, seriam as que a gente enxerga aí como realmente questões que a gente precisa como sociedade superar. E outros estados estão fazendo isso melhor do que a gente. E a gente vai perdendo gradativamente protagonismo. Profissionais cariocas, apaixonados pelo Rio, têm que buscar, o caminho acabam indo buscar em outros estados, até em outros países. E isso é uma derrota enorme para o Rio. Cada profissional desse, de idade economicamente ativa, capaz de gerar riqueza que deixa o Rio de Janeiro, ele leva consigo uma grande riqueza. São pessoas qualificadas, tudo mais, que o Rio de Janeiro está perdendo para outros locais. e aí isso impacta na vida de todos nós. Isso impacta em todas as atividades. Você abre um restaurante, é menos dinheiro, menos pessoas consumindo, sabe? Então, todo, impacta em todas as escadas. Então, a gente precisa ter essa visão total do, 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 do Rio de Janeiro. Sim. Paralelamente à sua atuação na CRJ, você é um dos fundadores e diretor do grupo Coalizão Rio, que é um grupo também empresarial, mas que tem muito essa vertente de fazer, de ser um intermediário ali entre os interesses da iniciativa privada e o poder público. É, o Coalizão, ele nasce da indignação do Luiz Leão, que me convida a ser o administrativo financeiro do grupo. O Luiz é uma pessoa com uma capacidade de aglutinar as outras. É enorme, é enorme. Ontem mesmo a gente estava junto, a gente jantou junto ontem. E ele, quando ele me convida para isso, eu acho que faz todo sentido, porque várias das brigas da gente, o Coalizão, ele é um grupo muito grande de empresários, políticos, lideranças institucionais, enfim, ele é muito grande. E a gente consegue rapidamente, através dele, entrar em brigas muito grandes em favor do Rio de Janeiro. E com resultados surpreendentes. Eu lembro da briga para a redução do ICMS, do querosene de aviação no Rio de Janeiro. Eu estava indo para Alagoas, para Maceió, o Luiz me ligando, dizendo, Jorge, vamos pressionar esse negócio, vamos pressionar. Eu fui escrevendo um documento no voo e aí mandei no grupo, aí começa o Sávio a dizer, o Sandro do Bondinho, o Sávio do Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar, do Corcovado, o Sandro a concordar, outros concordar, o Nicola, secretário-chefe da Casa Civil, motor do governo, entra no meio e diz, eu vou resolver isso e resolveu, e realmente resolveu. Eu parei com a coisa, eu falei, Nicola, eu tenho muito respeito pelo Nicola, eu e o Luiz falamos, então vamos ver agora. E realmente resolveu, reduziu, regulamentou, porque tinha aprovado, mas tinha quatro meses e não era regulamentado, depois de muita luta, resolveu, o Alexandre Monteiro, que é a CEO do Rio Galeão, chama a gente para um almoço aqui no páreo, governador, todo mundo, para celebrar essa importante medida que a gente estava perdendo tantos voos para outros estados, e aí perdendo o turismo, perdendo tudo mais. E isso é o tipo de coisa que o coalizão permite a gente fazer. Tanta gente bacana ali, a gente consegue uma articulação muito rápida e começa a chacoalhar a árvore de um ponto importante, alguma coisa que está faltando um olhar mais atencioso de todos para vencer a resistência. O coalizão ocupa uma lacuna que tinha. O coalizão ocupa uma lacuna muito interessante. O coalizão é muito aberto às pessoas, muito democrático, sabe? Não tem, como o nome diz, o conceito da gente foi coalizão, sabe? Então, são pessoas diferentes que estão, mas mais diferentes pensamentos que estão ali dentro, sabe? Eu mando aqui um abraço para o Wagner Victor, que é um amigo com quem eu tenho altas divergências do bem e a gente de tanto divergir, e ele tem muito conhecimento, eu tenho as minhas ideias, ele tem as dele, a gente de tanto divergir para o bem, tornamos bons amigos, excelentes amigos, hoje ele está muito bem na Petrobras, mas é só um exemplo de como as pessoas diferentes conseguem conviver debatendo ideias ali dentro e isso tem um valor enorme, na minha opinião. A gente conseguir debater ideias de maneira civilizada, rica e convergir para as questões que o Rio de Janeiro precisa, isso para mim tem uma riqueza incrível. Então, o Coalizão propicia isso, o Coalizão propicia grandes articulações pelo Rio de Janeiro, eu tenho muito orgulho de fazer parte, de servir ao grupo, vamos dizer assim. A divergência sadia, ela faz você se superar. Muito, porque nenhum de nós é dono da verdade, pelo contrário, por mais que você saiba, por mais que você tenha conhecimento em determinada área, seja quem for dentro do grupo, por mais que a pessoa seja extremamente qualificada, ali é tão rico que tem sempre alguém que também tem um grande conhecimento sobre o assunto e oferece ao grupo e a gente vai trabalhando na convergência dos temas e nas ações para que a CULA ali avance. Então, o Coalizão é muito legal, eu gosto muito do que a gente faz ali. E no final das contas você acaba fazendo interseções entre essas suas atuações. Elas se encontram. Elas se cumprimentam. Elas se cumprimentam para o objetivo, na verdade, como se quando você a finalidade disso tudo e aí agora eu volto para a base de tudo que é a minha visão de mundo católica, de bem comum, de bom combate, tudo mais, as coisas acabam convergindo. Tudo isso acaba te fazendo uma pessoa que olha para a mesma coisa por ângulos diferentes. mas você está enxergando a mesma coisa. É quase praticamente como uma montanha vista por faces diferentes. Mas é a mesma montanha. Entendeu? É a mesma montanha. Isso apenas te dá mais sensibilidade de quando você pensa nos diferentes atores envolvidos, você tem a capacidade de uma sociedade tão diversa como a nossa, você tentar enxergar a coisa por ângulos diferentes e pensar no outro. Quando você está olhando por aqui, você está pensando, você sabe mais ou menos como o outro está olhando para lá. acho que isso é importante. É um exercício que precisa ser feito cada vez mais. É um exercício de empatia. Diariamente e cada vez mais. Diariamente. Com mais pessoas. Diariamente. Diariamente é isso. Jorge, das suas características pessoais, quais são as características que você identifica que foram cruciais na sua jornada? Olha, eu acho que eu acho que na vida é importante você ter uma uma resiliência sabe, é importante você não primeiro acho que você é importante eu acho que é importante o seguinte, Getícia, eu acho que é importante você ter sonhos, você ter metas de vida, você ser uma pessoa organizada, entendeu? Você ser fiel aos seus sonhos, perseguir-los realmente, se dedicar a eles. Claro que eu tive, comecei dizendo aqui e tenho muita consciência de se eu tive oportunidades então eu sempre falo por exemplo de meritocracia mas meritocracia pressupõe que as pessoas tenham oportunidades por isso que eu falei oportunidades para mim é educação então isso para mim eu tive então eu sou muito grato aos meus pais pelas condições de largada dessa dessa jornada então mas eu acho que é isso acho que você ser uma pessoa planejada você ser uma pessoa fiel aos seus sonhos e que você é uma resiliente porque você vai levar pancada eu acho que eu acho que é importante sonhar tenho realmente eu acho que você ser eu acho que a gente tem que também eu acho que quem é de verdade sabe quem é de verdade sabe eu acho que as pessoas se atraem pessoas boas eu acho que se atraem se conectam sabe e tem as portas abertas porque outras pessoas veem que os seus princípios os seus valores são do bem e te ajudam te apoiam a executar coisas maiores ainda sabe eu acho que é por aí ter fé eu acho que não sei a Letícia acho que é um conjunto de coisas é um conjunto que é difícil dizer alguma coisa sob pena de deixar alguma outra de fora mas eu acho que você não mas esse conjunto já está é eu acho que é por aí acho que é por aí e sucesso para o Geórgio é o que? sucesso para mim a linha de chegada da vida para mim é você executar você ter executado ter realizado as coisas que você imaginou e foi ano após ano perseguindo né no meu caso eu quero olhar para trás eu tenho lá eu tenho escrito nas minhas metas de vida evidentemente é e que elas não são audaciosas em nenhum campo a audácia é você conseguir que todas elas sejam sejam executadas sabe eu acho que o fato de estarem todas presentes sabe ter tido enfim ter ter tido uma constituída família e ter tido um êxito profissional me sentir realizado com isso enfim tem alguns parâmetros mais que a gente coloca no esporte o karatê que eu falei aqui da faixa preta era uma das minhas dos meus cheques para fazer então eu acho que a que a vida é acho que a felicidade é isso é chegar lá e você ter assim olha eu consegui aqui viver esses processos esses objetivos acho que a vida é isso acho que a vida é isso e é isso que quando eu estou lidando com com os amigos mais novos com o Dom Helder com quem está na graduação os professores coordenadores do Dom Helder ou em outros ambientes eu tento passar para eles eu falo assim sonhem mas coloquem no papel coloquem no papel mas comecem a trabalhar então sabe executem com vocês sabe do contrário serão somente sonhos sabe e muita gente não coloca no papel muita gente é deixa e quando você vê a vida poderia ter aquilo poderia ter acontecido mas a pessoa ficou sempre no campo dos sonhos então tenta arrisca bota no papel trabalha em cima eu acho que é por aí que a gente chega lá sonho com execução né sonho com execução legal Jorge obrigada pela entrevista obrigado a você Letícia felicidades e cada vez mais sucesso em todas essas áreas que você atuva obrigado demais prazer enorme sempre bater um papo contigo e aqui é muito especial muito especial no teu programa obrigado obrigada obrigada obrigada